Meus lindos, estamos com um grupo no Whats pra você que quer ficar antenado aí nas melhores promoções de jogos, consoles, periféricos e etc, inclusive Playstation 5 por preço oficial quando tiver lançamentos, então acesse aí o primeiro link na descrição pra você participar do grupo, totalmente 0800, e consiga jogos muito mais barato, sempre, e agora vem comigo pro vídeo. Fala meus queridos, eu sou o Hades e estamos de volta para mais um vídeo, e hoje nós vamos falar das melhores armas para as builds de destreza, pois é, vamos mostrar as melhores armísticas aqui pra você, e vale lembrar algumas coisinhas, eu decidi escolher armas que tem escala alta com destreza apenas, então por exemplo eu não vou colocar aquela katana do Luar, que ela escala muito com inteligência também, então você tem que ter 40 de inteligência e 40 por exemplo de destreza, tá bom? Então eu vou escolher basicamente as armas que em sua grande maioria são pura destreza, tá? Outra coisa que eu quero falar é que eu estou no New Game mais 4 nesse vídeo, e estou com 55 de destreza, uma destreza relativamente baixa se você for uma build full destreza, então considere que esse dano que você vai ver nesse vídeo, ele tende a ser muito maior dependendo de onde você está no jogo, beleza? Então vamos falar dessas buildzinhas interessantes do jogo, antes de começar o vídeo então não esqueça do seu like, se inscrever no canal, puxa o seu banquinho e vem com a gente pro vídeo A primeira arma que nós temos aqui é o chicote de pétalas aguçado de Roslov, aguçado pelo fato de que você vai colocar a pedra de aguçado nele, pra ele escalar melhor com destreza, onde ele vai ficar com um B de destreza O legal é que você pode usar dois chicotes desses, sim, aqui nesse vídeo eu não coloquei armas duplas, como por exemplo duas Uchigatanas, pelo fato de que você precisa de um amigo pra dropar, ou você precisa recomeçar o jogo no New Game, vocês sabem como é que é Mas essa aqui dá pra você conseguir duas sim, em uma gameplay só, porém pode ser perdível Pra você conseguir o primeiro chicote, você precisa falar com o diálos lá na tábua redonda e depois você vai pra mansão vulcânica, onde você vai fazer as missões da mansão vulcânica Fazendo essas missões e indo os contratos lá de que você tem que derrotar os NPCs, eventualmente você vai encontrar o Juno, que é a que usa esse chicote e ao derrotá-lo você vai dropar o chicote dele Este é o primeiro chicote Se você fez tudo correto, chegando na mansão vulcânica, o diálos vai estar lá, que é o NPC que usa aquela armadura bonita vermelha E quando você terminar de derrotar o Rickard, que é o chefe dessa área, ele vai sumir e vai vir aqui para Jarrusburg, que é em Ljurnia, onde fica perto da torre da Han e da Rinala Ao conversar com o Jarrinho, indo e voltando na área, eventualmente dentro de uma casinha o diálos vai estar lá, onde você pode concluir a quest dele e ele vai dropar o segundo chicote Esse chicote é bem legal em combo, porque ele tem um combo legal quando você usa em duas mãos Ele tem um pulo que ele bate no chão e dá muito dano, é bom para estancar, dá uns danos de sangramento, inclusive, e tem um dano médio muito bom de combos, cara E é uma arma bem diferente, porque é muito porque a gente usa chicotes, mas usando chicotes em duas mãos realmente é algo bem divertido de se jogar O sangramento que ele aplica é bem interessante, os combos de pulo dele são legais, os combos de ataques normais são legais Eu achei extremamente divertido essa arma se jogar e ela tem uma escala muito boa com destreza Inclusive, não só com destreza, você pode colocá-la com escala em outras coisas também e usá-la, tá? Porque ela é uma arma mais livre, onde você pode aplicar as cinzas da guerra e eventualmente mudar a escala dela Mas como a gente está focando em destreza, a gente está usando aqui a padrão de destreza e ela é definitivamente mega interessante de se jogar A segunda arma que nós temos aqui é a Rios de Sangue Eu acho que falar de uma build de destreza sem falar da Rios de Sangue é meio que um pecado capital Porque essa arma está extremamente alta, principalmente com as builds de sangramento, onde ela é extremamente efetiva Ela tem uma escala B com destreza e você pode ter a opção de usar duas Rios de Sangue, que é bem da hora Mas é uma arma que, como vocês estejam vendo algumas vezes, eu uso ela de fundo duas É uma arma que você não vai conseguir pegar duas, a não ser que você tenha um amigo para te ajudar Mas que uma só é extremamente poderosa, cara, ela é bem legal, principalmente pela sua weapon art Que ela faz ataques ali em transversal de sangue, causando muito sangramento do inimigo Essa aqui é uma arma que você pode querer colocar um pouquinho de arcano nela para você dar mais sangramento Mas o principal escala com ela é B de destreza E ela é bem divertida de se jogar com esse sangramento dela que aplica muito rápido Você derrete alguns chefes que são suscetíveis a sangramento Para você pegar ela, entretanto, infelizmente, você pode perdê-la de vista Caso você já tenha derrotado o gigante ali da fornalha da forja dos gigantes Então aí você precisa de um amigo para te arrumar ou no próximo NG Onde você vai vir para a igreja do repouso aqui no mapa Você vai ser invadido pelo NPC desta área E aí você precisa derrotá-la Ele tem essa espada, você vai ganhar a espada dele E eventualmente você vai conseguir essa katana Muito legal, muito interessante o seu visual e estilo, cara É uma das katanas mais da hora que a galera gosta Nós temos aqui a lâmina de pedra do rei dragão Essa arma tem uma escala B com destreza Ela é bem legal, é tipo uma lança que dá dano de relâmpago Então você pode usar ela com escudão, por exemplo E se defender e dar dano, o que é uma boa vantagem Inclusive ela tem um dano muito interessante Ela dá um dano de raio bem alto E ela tem a skill dela que você meio que teleporta Não teleporta, você fica meio que inalvejável Você anda pelo ar ali até você bater no chão e dar um dano E esse dano, confesso para vocês que me surpreendeu É um dano bem alto se você usar talismãs aí Que aumenta a habilidade das armas Como o do Alexander Esse dano vai ser bem cavalar para você iniciar algumas lutas Ou destruir alguns grupos de inimigos Cara, é bem interessante essa arma Ela tem um visual bem legal O visual de escamas e pedras de dragão ali Porém você consegue ela um pouco mais na frente do jogo Você precisa derrotar o Placido Sax Que é um boss opcional lá em Faran Azula Um tanto late game Para você derrotar o Placido Sax Você tem que ir para o elevador dessa área Mas eu vou deixar o vídeo caso você não saiba onde ele está De todos os chefes opcionais do jogo Que eu acho que é muito mais fácil de você acompanhar e achá-lo Porque é um caminho um pouquinho chato E aí derrotando ele você pode transportar a arma dele Para poder transportar a lembrança dele Para você pegar essa arma em questão Muito divertido de se jogar Bem poderosa pela sua habilidade ali E uma habilidade um tanto única, diferente E até maneira, é bem estilosa Agora vamos à polêmica Por que eu coloquei essa arma? Porque a skill dela é muito legal O visual dela é extremamente divertido Mas eu não acho ela extremamente poderosa Como eu vejo muita gente falar Que é a mão da Melenia Esta arma você consegue derrotando a Valkyrie, a Melenia No mapa dela opcional Inclusive se você também quiser Tem nesse vídeo opcional que a gente falou Você pega a lembrança dela e transporta para esta arma Essa arma ela vai ter aquele golpe igualzinho Bem parecido com o da Melenia Que você pode ficar apertando ali o L2 Que ele vai emendando um combo no outro E vai fazendo vários cortes e slashes no ar E é bem divertido Isso aqui é o mais legal dela Porque isso é estiloso É maneirão Você levanta e faz vários cortes É bem da hora Porém muita gente fala como se isso fosse extremamente poderoso E até é O problema é que é muito difícil Você conseguir acertar todos esses combos nos inimigos Os inimigos podem interromper esse seu combo Diferente da Melenia Que geralmente é interrompível E você ainda fica um tanto exposto Então esse combo é legal Quando ele pega Principalmente em inimigos bem grandes Mas no geral Ele vai ser meio inútil E as vezes vai te deixar em mais lençóis Porém é uma espada legal E ainda o dano base dela Você batendo com R1 normalmente Ela tem um dano muito alto Usando uma escala de destreza Mas é um tanto polêmica Porque eu não acho ela tão incrível assim Embora o moveset dela seja muito maneiro Eu acho que ela não é útil Em muitas situações Mas é uma espada legal Acho que ela merece aparecer aqui Porque ela tem um dano base bem forte Inclusive Apesar da habilidade dela Nós temos também A lâmina amaldiçoada De Morgoth Esta lâmina é bem interessante Ela tem um visual bem legal Ela tem umas manchas bem estranhas Parece aquelas manchas feitas de sabão Sei lá Quando bate o sol Esta arma tem uma ótima escala Com destreza também Um dano base bem alto Embora ela seja um pouco mais lenta Que a espada da Melenia E tenham danos parecidos E ela tem uma skill Bem interessante Que é Você pode fazer dois cortes No ar E depois eles explodem em fogo Este dano é um dano bem considerável Bem legal E o dano base da arma Também é bem divertido De se jogar Não deixa nada pra trás É uma arma fácil de conseguir Porque basicamente Você precisa só ter derrotado O Morgoth Que é o terceiro boy do jogo Ir lá na veinha E pegar as almas dele As lembranças dele E transportar nesta arma Então é uma arma diferente Pra quem não quer As katanas clássicas Das build de destreza Aqui tem uma espada Que tem uma escala Boa ali Curva Com destreza E é interessantemente Boa E pra finalizar Nós temos um combo De duas armas Aqui Pois é Aqui a gente vai usar Duas espadas diferentes Porque eu decidi Não colocar duas katanas iguais Porque muita gente Não consegue É trabalhoso Tem que ficar chamando amigo Fazendo backup de save E eu não quero que vocês façam isso Eu quero um negócio Mais prático E essas duas armas Em questão São A lâmina da escama De dragão Que tem uma escala B Com força E Também A Uchigatana Aguçada Você vai colocar Ela na versão Aguçada Você pode usar As cenas da guerra Aquela que você faz O sepco E imbuia ela Com sangue Aqui eu não estou usando Mas você pode fazer E a Uchigatana Ela tem uma escala De A As duas armas São bem legais Juntas Você pode fazer Obviamente Aquele combo Juntando duas armas E etc O caso da power stance Elas tem danos Parecidos Umas com as outras Então são duas armas Bem interessantes O legal Que você pode fazer Uns efeitos visuais Bem da hora Nessa arma Você pode por exemplo Equipar a Uchigatana Em duas mãos Imbuir ela Com alguma coisa Algum sebo E depois Você pode mudar a arma Para usar as duas mãos E atacando com o R2 Você vai dar um golpe De raio no chão E vai imbuir Esta arma Com mais dano mágico E raios E essa arma Aumenta bastante O dano Quando ela está imbuída Ela aumenta quase 100 a mais de dano Está dando Um ataque Considerável Para você Então fica bem legal Visualmente São duas katanas Da hora Eu achei elas legais Porque elas possuem Basicamente o mesmo tamanho Eu acho que fica esquisito Você usando duas katanas E uma é tipo Extremamente maior Que a outra Fica meio estranho Sei lá Eu não tenho toque não Mas isso me buga um pouco Então eu achei legal Elas tem um visual Levemente diferente Mas você jogando Você nem nota tanto Então parece que você está usando Duas armas iguais É bem interessante Os combos Dessa arma Aqui Para você que gosta De duas katanas Você pode imbuir Com sangramento Dar mais sangramento E se divertir Na alegria de viver Para pegar Né Esta arminha Aqui da lâmina Das camas de dragão Você precisa ir lá No subterrâneo No rio Ansel Né Para isso você precisa Também ver o vídeo Dos bosses opcionais Porque essa área Você libera A procura de um boss opcional Mas se você já estiver liberada Você vai mais ou menos Para esta parte Aqui no meio Onde você vai encontrar Um boss Aqui dentro No meio desse lago Um pouco chato Você vai ter que derrotar ele E ele vai dropar Esta arma Né Esta primeira arma E para você pegar O Shigatan É bem mais simples Porque você pode pegar Lá logo no começo do jogo Se você começou com o samurai Você já tem o Shigatana Mas se você não começou Com o samurai Você vai vir aqui Para as catacumbas Do toque da muerte Né Entra nessas catacumbas Abre ali o Alavanca Para poder ir para o boss Voltando o caminho Do boss Embaixo de uma escadinha Que você sobe Vai ter uma porta Ali É bem difícil de enxergar Porque está escuro Mas tem uma portinha Onde você pode entrar E lá vai estar O Shigatana Para você pegar Então essas são As duas Armichas Duas katanas De punhadura dupla Que você pode fazer Uns efeitos Bonitão Fashion Maneiros E são poderosas ainda O ataque de pula É bem legal O ataque de rolar E atacar Também é legal Então É uma arma bem divertida Para quem gosta Aí da Nitorio Pois é Não dá para fazer Santoro ainda Infelizmente Dá para colocar A katana na boca Fazer o zorão Mas Dá para a gente fazer O estilo de duas katanas Que eu acho que é um estilo Muito legal A galera curte muito Enfim guys Esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Dessas Armichas Aí de destreza Não se esqueça De deixar O seu like Se inscrever no canal Eu fico por aqui Um grande beijo Um grande abraço Um beijo no Popovs E tchau